Você quer que eu mostre um pouquinho pra vocês? Então toma aí, você pediu, você que tá pedindo, você que tava apaixonado, quer saber qual que é a chibata que ainda vai usar nesse ano, eu estarei te mostrando. Estarei te mostrando agora. Nosso time tá montadinho, montamos nosso time. Eu acabei fazendo o Messi e ainda tirei o Vinícius Júnior fazendo o Messizito, véi. 4,800 que eu paguei pra poder pegar a mídia física, eu gosto de mídia física. É, também tem isso, mas é mais que eu gosto mesmo, sabe? Eu não lembro, o outro lembro, não, não, é a mesma coisa, só que não tem só lugar de colocar o CD, eu acho, não é? Denunciado, entendeu? Batendo em mina na live. Ó, Tixi, que time massa do cara, véi. Meu Deus, mano, que golaço o maluco fez, olha isso que o cara fez, mano, que fera, véi. Sério, que golaço, véi. Olha que cruzamento de três dedos mais bonito, véi. Você deve ver aqui na live, meu, que cruzamento lindo, véi. O Chico deu, o Chico toma, né? Mas que golaço da porra, véi. Sério mesmo, véi. Mexeu o goleiro bem. Trivela roubada do caceta, véi. Ai, 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 que gol. Esse Lúcio tá muito mentindo. Você é doido, filho? Esse Lúcio aqui, não dá não, irmão. Hora que ele vai pra dar uma chibateada no cara, o cara tem que sair da frente, que é pau, irmão. O cara tá chegando, tá? Vamos, Ginaludo! Lira, joga no console? Joga, assim, no PS5. Lira, sua internet é IPv6? Não. Acho que não, mano. Aí, tomamos. Ai, ai, Cap de Vila é muito bom. Testei ele no lugar do Mendy. Você tá maluco. O Mendy é o melhor atrás esquerdo do jogo. Como é que você tira o Mendy, irmão? E o que tá achando esse P23? Melhor que os outros? E pra mim tá muito melhor. Lira, aí um atacante tipo leva. É interessante por ele pra chegar por trás na defesa? Não, mano. Coloca ele pra fazer um pivôzinho. Aí o outro atacante coloca e passa por trás, entendeu? Acho que é legal. Eu tô 10 barra 1 na WL, eu acho, mano. 10 barra 1. Andinho, os caras querem me derrubar aqui, Andinho? Querem fazer a casinha pra mim? Perdeu pra quem? Cara, eu até queria saber, mas na hora que eu tava jogando, eu não vou ficar trocando ideia com o cara, né, mano? Tá faltando dinheiro nesse time. Tá faltando é tirar essa carniça desse de Nola. Ô bicho miserento, bicho ruim. Mbappé é o nome da fera! Galera, tá falando que o canteiro nesse FIFA não tá tão bom quanto antes. É, mano, é porque o Mbappé nesse FIFA... Nesse FIFA você precisa um pouco de força física, mano. E o Mbappé não tem isso, tá ligado, mano? Ó o Lúcio, ó o Lúcio! O Lúcio é muito bom, ô... Bevinha, você tá falando... Como é que pode, véi? Você tá falando uma besteira, véi. Se eu puxas não vendo essa jogada, pode saber que vai dar merda. Ó o Lúcio, olha o Lúcio! Olha o Lúcio! Olha o... Nossa, mano, vindo lá. Eu dou sub pela análise de peça do sussurro. Fala, Pato Morozinho! Obrigado pelo sub, Saziel. Obrigado, Josiel. E obrigado, Gideão Bastos. Ixi, 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 ixi! Timei esse aqui, irmão? Não vai dar um pouco, não, pô. Vamos marcar um Mbappzinho. Vou na hora, irmão. Aí vai pra resenha mesmo. E na nossa live é só resenha, mano. É só brincadeira, pô. Já batia a lariga, é? Ai, caralho, velho. O Dura, a seleção da semana não tem ninguém bom, né, mano? Você acha que o Neymar é melhor que ele, velho? Então eu vou tirar o Ginola. O Ginola é a caniça! Nossa, ele é ruim demais, velho. Puta que... Não, porque o Messi fica na miuca, né, mano? Pra armar, tipo, ele dá os triângulos e os lançamentos dele é piada, filho. Você é louco. Que isso, Fifacus? Tá jogando? Tá treinando? Tá treinando? Passa do mês de ano... André, vira! Tá perdendo de novo? Não, não. Tá ganhando. Quando aparece um A-0 pro meu adversário é que eu tô ganhando, André. Aí... Só que é ilusão de ótica. Quando tá um A-0 pro meu adversário é que, na verdade, eu tô ganhando. Cara, que loucura, velho. Caralho, velho. Como é que faz, velho? Que loucura, né, velho? E pior que o Solange da Passa faz ainda, velho. Moço do céu. Que que é isso, curso? Mas ali, cara... Mano, eu chapei. Eu dei a por cima e eu dei a chapada. Foi o Correa que errou, eu acho, não foi? Eu acho que foi o Correa. Mano, caralho, eu nem acreditei que ele errou, porque eu chapei assim, mano, ó. Eu cavei por cima, né, pra ele receber a bola. Quando ele recebeu, eu apertei a chapada e o quadrado. Só pra ele bater assim, velho, ó. Normal, ó. E no contra-ataque eu tomei o gol ainda. E no contra-ataque eu tomei o gol ainda. A do Mbappé também, mas a do Mbappé, beleza. Eu até entendo agora do outro não, velho. O do outro foi na cara do gol, velho. Chapada na frente, não pode não, mano. Olha o mestre de direita, velho. Olha o mestre de direita, velho. Ai, esquecendo direita essa média. Obrigado, China! Obrigado! Sabe o Enem do Monstro? Cadê o Solote? Solote tá no banco de reservas. Começa a chutar mais. Ele tá legal, tá chutando, né? E eu segurando com medo. Olha o Debro, foda-se. Olha o Debro, foda-se! Olha o Debro, foda-se! Salve, irmão! Monstro demais! Prazer em acompanhar a sua live. Vim peladinha, sempre um prazer. Vim peladinha. Ai, credo! Nossa! Credo! Lira, o que não pode fazer na hora de marcar? Deixar o cara passar, mano. Se você deixar o cara passar na hora que tá marcando, Eu ainda não tenho o que fazer, mano. Compraria Iaia ou Imbapé primeiro? Cara, difícil, mas eu acho que eu iria pelo Imbapé. Tem muitos outros meio-campo ali que dá pra jogar de boa, tá ligado? Que vai dar conta de fazer as paradas. É o Dinizismo, mano. Tá na veia. Tá na veia. O que acontece aí da manhã, velho? Por quê? Porque você tava boa live? Aí é bom, né, PH? Aí é bom demais, velho. Olha que cês é foda, velho. Olha que cês é foda. Olha que cês é foda, velho. Olha que cês é foda. Rapaziada que tá perguntando sobre a formação, mano. Exclamação YouTube. Vai lá no meu canal que tá lá, ó. Aproveita e deixa o comentário lá. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. Dá uma olhada pra nós lá, mano. Mano, olha o meu goleiro. Também o gol, filho da puta do... Véio, não tem lógica não. Ginola! Vou vender a cabaça da brela aqui, mano. Não fica esse cara. Ele é horrível, bicho. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, essa carniça. Ele é muito ruim. Comprei a... Mano. Mano. Meu Deus, olha o que eu tomei, cara. Olha o que eu tomei. Peguei três. Sério que o Granola foi nerfado? Nossa, deixa eu te falar. Eu não... Não é que ele foi nerfado. É que ele tá ruim, mano. Lá em São Paulo. Eu usei ele em São Paulo. Joguei ele com quatro partidas. Vendi ele, mano. Vendi ele, comprei a zero. Com quatro partidas lá. Falei, mano, esse cara é muito ruim. E olha o que eu tava em São Paulo, velho. Agora o 91. O 91 é bom, velho. O 91 é bom pra caralho, velho. É que pra caralho mesmo. Nossa, mano. É que o Azeve é bom mesmo. Você não tem noção não que o Azeve é bom, não, velho. Puta que pariu. Mas não dá pra jogar, não. É diferente demais pra nós aqui. Eu fui jogar hoje o... O Conexão selou, filho. Vou ter que tirar uns... Vou ter que tirar uns cinco, seis dias pra ir pra São Paulo e jogar de São Paulo. Porque senão, filho... Esquece. Se quiser classificar, não dá aqui de ganhar, não vai dar, não. Se eu quiser classificar, eu tenho que ir pra São Paulo. Vou tudo... Olha aí, pra você ver. Se fosse o menino aqui, não teria feito esse gol, mano. O Messi não é esse gol. Se fosse o... O Ginola não faz esse gol aqui, ó. Ele não faz esse gol. A animação dele é horrível. Ele é pesada e a animação dele é muito demorada, velho. Sabia. Não dá, não. Não, deixa eu te explicar. Sabe o Haaland? É mil vezes melhor que o Ginola, pô. Você vai ver o que eu tô falando pra você. Você vai assustar. Você vai assustar, filho. Eu joguei com o Ginola. Joguei com... Os meninos, pergunto. Você vai ver. Não, não. Não. O Ginola é muito, velho. É porque é muito ruim, mano. Então vamos ser... Ele é muito lento. Ele não teria feito esse gol, por exemplo. Esse aí, ele não teria feito se ele tivesse recebido a bola e tivesse que acelerar e fazer a animação. É porque eu parei de correr totalmente, mano. Pra poder fazer. Não, é muito ruim, mano. Eu tô te falando. Ele é muito ruim, pô. Eu aprendi... Eu aprendi... Eu vou te falar. Eu aprendi a fazer ele... Vendo o Fipenso tomar, velho. Olha o Salazinho. O Salazinho não faz esse chute aqui rápido. Rapidinho não faz. Tô falando pra você, mano. Essa animação, por exemplo, desse chute agora, ele ia ter levado a perna atrás e ia demorar. Não dá, velho. Infelizmente, não dá. E esse filho de um raparinho do Ginola, mano. O jogo da Libertadores ano passado contra o Baladeiro. Três lançamentos eu lancei pra na frente do zagueiro. Ele enfiou um cabo de vassoura no cu e não conseguiu correr os três contra o Baladeiro. E perdi na corrida e perdi o jogo ainda. Foi três, mano. Três lançamentos. Era pra mim ter ganho do Baladeiro. Foi três lançamentos. Rapaziada, tem alguém aí? Porque senão eu vou ficar sem conta. Se tiver alguém que quiser que eu jogo, mano. Eu vou cobrar um valor e vou jogar na conta de alguém. Mas é pior que a maioria da galera já teve a frente foi jogar, já, eu acho. Não, não quita não. Eu vou quitar, velho. Não quita não que eu vou quitar, velho. Eu uso transição TV, mano. É, co-op, mano. Co-op. Eu vou entregar, mano. Mas o cara... Eu tô ajudando, cara. O cara é o goleiro, cara. Como é que faz, cara? Ai, velho. Vai se foder, cara. Ai, meu Deus, cara. Você achou melhor o Van Dijk? É o que ele vale o Van Dijk, mano. Mil vezes, velho. O Van Dijk é muito bom, velho. Eu vou te falar. Eu acho que só o Van Dijk você não ganha do... Do Lúcio. O Lúcio é muito bom, mano. O Lúcio é muito, 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 muito. Ele é mais rápido e ele é mais ágil, mano. E ele é bruto igual o Van Dijk, tá ligado? Ele é aquele cara que vai na bola, filho. Caralho, VH. VH. Não, se... Não. Deixa eu falar agora. Eu vou transmitir. Se vier o Neymar, eu largo mal, sério. Se vier o Neymar, eu largo mal, velho. Sério mesmo, não. Se vier o Neymar, eu vou sortear 10... 10. 10 grupos de trade. 10. Fala, Salat. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo subzinho. Se vier o Neymar, tu joga na minha conta de graça? Vou falar quem que eu vou jogar de graça. Ó, quem que veio? Seu tio Silas e o Malafaia e o David. É ruim, olha. Ó, veio o Rei Nilton. Não, mas veio o Sanézinho. Tá bom, o Sanézinho pra correria. Até que não foi tão ruim isso, não. Super subzinho ali pra... Joga aí, seu bobo. Faz oito horas de live. Faz oito horas de live jogando na WL pra você ver o que você vai ganhar. Vai vir a rola breca. Vai vir a rola e... Um PH no chat. Como é que eu quero tirar alguma coisa, irmão? Como é que eu quero? Não, o Vipen está torcendo contra o meu. Ei, ei. Ei, Feki. Ei. Iiii. 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 300 e 2 mil. Iiii. 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 Olha aí, os caras, vocês viram? Gente, vocês viram a tristeza do PH, velho? Eu falei... Véi, vocês viram? Vocês viram a tristeza? Mano, que tristeza é essa, cara? Véi, que tristeza é essa, cara? Mano do céu, que tristeza... Cara, que tristeza é essa, velho? Que tristeza é essa? Tira o cara, vocês ficam tristes, irmão. Fazer o quê? Fazer o quê? Esqueça, esqueça. Tchuram! Ai, caralho. Vai fazer melhoria foot? Não, passa não, velho. Iiii. 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 Ah, essa é ruim. Iiii. 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 Ainda bem que eu tirei aqui, cara, que salvou alguma coisa, hein. Senão eu tinha... Tinha... Não tirado nada, PH. Iiii. 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 Fim com Deus, rapaziada. Vou descansar com amanhã. Nossa, mano. Viu que eu já coloquei aqui. Fim com Deus, mano. Falou pegadinho. Tamo junto. Até amanhã, Fernão. Fala! 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 Fala!